Pera, 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 antes de você curtir esse corte aqui no youtube.com.br Já deixa o teu like, ativa o sininho e te inscreve aqui no canal e vamos curtir esse corte porque tá muito bacana. Gols. Não, tá de brincadeira, isso aí tá errado. São as assistências. Isso, e são 10 assistências também. Sim, mas eu não ia pagar 60 milhões com um cara que tem 109 jogos e 16 gols, tá louco. 106 jogos. Ah, mas Rencati, não dá pra falar um pouco de falar mal do Borré? Não, mas tá errado. Não dá pra falar um pouco de falar mal do Borré? Não, eu quero... Um fetiche no Borré. Eu quero protegir essa estatística. Mas o que que tu tem a ver com isso? Não é tu que paga, rapaz. Não é tu que paga. Quem paga o presidente internacional, são sócios internacionais. E tu vai ver quando o Borré cheguei a desembarcar aqui no Salgado do Filho. Aliás, tem que pagar o presidente, hein? Quando chegar aqui no Salgado do Filho, tu vai ver. O presidente é diretor executivo. Vai ver. Diretor executivo do INSS. Só besteira, diz alguma coisa boa no programa, cara. Diz alguma coisa boa no programa, só besteira. Presidente e diretor executivo. Tudo junto, né? Sim, tem que pagar o homem, né? Ô, Guto, ele foi lá só pra assinar e fazer foto com o Borré ou tem mais coisa nesse pacote? Não, tá tratando de outras contratações. Mas se vai dar certo, se vai conseguir trazer ou não, a gente só vai saber o resultado aí na frente. Mas que o presidente tá tratando outras negociações, mesmo que ele volte, mas já deixou encaminhado alguma coisa, né? E aí, bem, Alessandro Barcelos é o craque do internacional, né? Tá aprovado aí. Diretor de futebol, né? Não, ele é o craque do internacional. Ele é o craque, ele sabe tudo. É o cara que comanda. E o presidente tem que comandar. O presidente tem que saber. Tem que viajar e tem que contratar. Não, tem que saber, cara. O presidente tem que saber o que tá acontecendo no seu clube. E os outros tem que mandar embora. Até a viagem do presidente aqui ter criticado. Não, aqui o nosso programa, sinceramente, cara, tu tá deixando nosso programa ridículo. Por quê? Porque se de repente o presidente do Grêmio viajasse, tu ia criticar também o presidente do Grêmio. Sim. Mas o que que tu tem que ver com isso? Não, não, só uma boa. Me responde, o que que tu tem que ver que o internacional manda o presidente lá ou que o presidente vai lá? O que que tu tem que ver com isso? Não, o que que tão fazendo os outros lá? Fazendo o que lá? Foi contratar o Borré. Outro não sabe. Outro não sabe que ele foi contratar o Borré. O que que tem? Não tem diretor de futebol mais. O presidente assumiu todo esse cargo aí. Diz alguma coisa nova, diz alguma coisa boa. Eu tô querendo que o Inter consiga pagar o presidente. Os tesoureiros lá do internacional têm que fazer um recibo. O presidente tem que ser pago. Esse cara é só desbesteira no programa. Volta na enquete, então, ô... Curizada, isso aqui que tu acabou de assistir é um pedacinho do que tem aqui na Rádio Grenal nessa aba chamada Cortes, aqui dentro do nosso youtube.com.br Rádio Grenal. Te inscreve no canal, porque vai ter muito mais de debate, de informação, tudo cortadinho, pra ti que tem preguiça de assistir o tempo inteiro, tá? Te inscreve no canal, youtube.com.br Rádio Grenal.